A polícia civil prendeu um homem que ameaçava a ex-namorada pela internet. Ele enviava, gente, vídeos com uma arma para intimidá-la ainda mais. A reportagem é da Ana Paula Ladeira. As ameaças chegavam pelo celular. Eram mensagens de texto e também vídeos como esse, em que o ex-companheiro usava uma arma para intimidar. Olha o que você está fazendo com a minha vida. Não estou te aguentando mais. Quando eu fazer uma merda, você vai me chamar de ruim. Você não acredita não. Fica mesmo falando graça para você ver. Uma das discussões foi por causa do pagamento da mensalidade escolar do filho de 4 anos do ex-casal. Em uma das mensagens enviadas por Wallace, ele chegou a dizer, eu vou fazer você se matar. Ele não pensa nem no filho, porque a violência psicológica contra a mulher, a violência doméstica, ela atinge a família como um todo. Ele não atinge só a mãe, porque se ela está nervosa, porque ele está ameaçando, batendo na frente do filho, essa criança também é atingida. Mas as ameaças tiveram um ponto final na noite desta terça-feira. O Wallace de França, a costa de 22 anos, foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu. Isso só aconteceu depois que a ex-mulher tomou coragem e procurou a delegacia para denunciar. A delegada conta que essa não foi a primeira vez que o Wallace cometeu violência doméstica contra a ex-companheira. Esse relacionamento vem desde que ela tinha 14 anos. Então, com 17 anos, ela começou a frequentar a delegacia pelas lesões corporais, pelas ameaças, pelas injúrias. Então, agora ela, com 20 anos, já trouxe para nós todo esse quadro. Então, ela está realmente com o psicológico abalado, com a estima abalada. Ela não pode trabalhar porque ele faz escândalo, ela não pode ter um relacionamento novo porque ele não deixa, ele agride. Então, ela não consegue viver plenamente. O Wallace vai responder pelos crimes de ameaça, perseguição e violência psicológica contra a ex-companheira, além de porte ilegal de arma. E, se condenado, ele pode pegar até 4 anos de prisão. Ele vai responder pela ameaça, pela perseguição, porque ele não para um minuto de ir atrás dessa mulher, de ter contato com essa mulher, que não quer ter contato com ele, e o crime de violência psicológica contra a mulher, além do porte ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, a prisão em flagrante só foi possível porque a vítima contribuiu, reunindo provas contra o ex-companheiro. E, apesar de tudo, ele ainda tinha esperança em retomar o relacionamento. Sou louco por essa mulher, por isso que eu faço isso. Eu vou repetir, mulher, quem é louco por você, não faz isso. Quem é louco por você, te leva para viajar, quer ver você feliz, rindo, alegre. Não dentro de uma delegacia, não no exame de corpo de delito para ver se você está machucada, se não está. Quem é louco por você, te ama e quer que você cresça. Casos como esse têm sido cada vez mais comum. Por isso, a delegada faz um alerta para mulheres que vivem em um relacionamento abusivo. O que eu sempre peço é que você denuncie, confie na Polícia Civil, mas seja parceira mesmo. Traga provas, traga vídeos, prints, vá fazer o exame de corpo de delito. Eu sei que é chato, tem que ir no IML, já está machucada, já está triste, chateada. Mas isso é muito importante para que a gente possa ter uma base para prender esse agressor. E que o juiz também tenha uma base para que essa prisão seja mantida e ele condenado.